Olá estudante, como é que você está? Tudo bem? Pronto para mais uma aula de língua portuguesa do nono ano? Começando agora, professor Wagner. Prepare aí aquele material necessário, caderno ou folhas para anotação, lápis, borracha, caneta e também apontador, além de, é claro, como você já sabe, o que? Isso mesmo, dicionário, ok? A gente já começa. Coloca também lá a data de hoje, o número da aula e a disciplina língua portuguesa. Daqui a pouco eu retorno. Então, vamos lá. Então, vamos verificar, como sempre acontece, aquilo que foi visto na aula anterior. Então, vamos checar lá. Nós trabalhamos com um artigo de opinião cujo título é Mudanças Climáticas Impactam Cada Vez Mais Nossas Vidas. Aliás, vamos continuar trabalhando com esse artigo na aula de hoje. Fizemos a leitura do artigo, vocês responderam algumas questões sobre esse texto. Eu trouxe também aqui o texto 2, o artigo foi o texto 1, o texto 2 foi uma tira do Armandinho, com a qual nós também trabalhamos. Eu trouxe para vocês também algumas questões ali sobre concordância verbal e outros conteúdos. Um dos principais conteúdos da aula anterior foi a concordância verbal. E trabalhamos também ali com a questão da acentuação nas palavras. Trabalhei ali, expliquei rapidamente o conceito de palavra oxítona, paroxítona e proparoxítona e a acentuação ali em algumas palavras. Ok? Então vamos então para o conteúdo da aula de hoje. Veremos ali letra maiúscula e letra minúscula, compreensão e interpretação, ampliação vocabular e também coerência e coesão. Ok? Então vamos ali para o início da aula. Eu trouxe novamente essa frase aqui para você refletir novamente sobre ela. Justificar tragédias como vontade divina tira da gente a responsabilidade por nossas escolhas. Não dá para terceirizar a culpa, achar que nós não temos responsabilidade sobre nossas ações, sobre aquilo que fazemos. Temos responsabilidade, sim. Então a gente tem que assumir a culpa por nossos atos e assumir nossas responsabilidades e agir para modificar a situação. Ok? Ali a frase do Humberto Eco. Então vamos dar continuidade ali. Discutir e pensar a realidade é algo necessário e salutar. Discutamos, pois, temas que sejam relevantes para ensejar uma mudança de comportamento que contribua para a construção de um mundo melhor para todos nós. Eu estou trazendo esses textos para vocês lerem, para nós lermos e pensarmos e refletirmos acerca dos assuntos que os textos introduzem, que são assuntos muito importantes para todos nós. Então vamos adiante. Como eu falei, vamos fazer mais uma leitura daquele artigo. Mudanças climáticas impactam cada vez mais nossas vidas. Recentemente foi divulgado um novo relatório pelo painel intergovernamental sobre mudanças do clima, o IPCC, informando que a mudança do clima já está acontecendo e de forma mais rápida e intensa do que se imaginava, como resultado da ação humana antrópica. O IPCC também lançou um atlas interativo em que se pode visualizar a projeção do clima futuro com relação às temperaturas e à precipitação a partir dos cenários de aquecimento, de aumento da temperatura média global em 1,5 e 2 graus Celsius e 4 graus Celsius. O relatório indica que as ondas de calor e ciclones tropicais das categorias 3 a 5 os mais intensos estão se tornando mais frequentes e adverte a ocorrência de eventos extremos associados como a sobreposição de ondas de calor e de seca ou de chuvas intensas que podem resultar em desastres. Para exemplificar, a temperatura do oceano tem aumentado constantemente desde 1970 e o aumento do nível do mar foi de cerca de 20 centímetros no período entre 1901 e 2018. Por ano, o aumento médio foi de 1,3 milímetros entre 1901 e 2018, 1,9 milímetros entre 1971 e 2016 e 3,7 milímetros entre 2006 e 2018. Muito se discute internacionalmente, o Protocolo de Quioto, o Acordo de Paris e agora a preparação para a COP26. O fato é que os países não conseguem cumprir as metas acordadas. Nesse sentido, observamos algumas posições internacionais contrárias, inclusive como a da China, que tem priorizado a sua retomada econômica em detrimento da preservação ambiental com a utilização do carvão mineral como sua principal fonte energética. De fato, se as previsões se concretizarem, teremos o colapso de alguns ecossistemas com a consequente extinção de espécies e mudança em todo o equilíbrio planetário, o aumento do nível e aquecimento de oceanos, seca e calor extremo em algumas regiões, como temos percebido recentemente, provocando o aumento da fome e disseminação de doenças, inclusive com maiores chances de novas epidemias. No Brasil, considerando um aumento da temperatura maior do que o limite estabelecido pelo Acordo de Paris, poderemos ter a redução de área agricultável e de pastagens com impacto direto no preço que nós, consumidores, pagamos pelos alimentos. Isso ocorrerá para a carne, milho, soja, algodão, arroz, feijão, açúcar e etanol. A carne bovina, por exemplo, pode ficar até 25% mais cara. Entre 2002 e 2019, eventos climáticos extremos causaram uma perda econômica média de 0,68% no PIB, R$ 278 bilhões no período. Até 2050, se o aquecimento global superar 1,4 graus, o PIB pode diminuir até 2,3% a cada ano, totalizando R$ 3,6 trilhões até lá de reais. Além da questão da perda do PIB, cidades como Rio de Janeiro e Santos seriam um risco para vários empreendimentos industriais e de atividades químicas. O Brasil se tornaria um lugar ainda mais propício para a disseminação do Aedes aegypti, mosquito vetor de doenças como dengue, chikungunya e zika. Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e São Paulo passariam a ter ambientes favoráveis para a proliferação de um dos mosquitos transmissores da leishmaniose. Sob o ponto de vista jurídico, as consequências dessa alteração no clima e dos resultados desse relatório poderão trazer reflexos práticos imediatos nas demandas ambientais e climáticas. Um princípio que hoje já é muito utilizado e combatido no direito ambiental é a aplicação da precaução e da prevenção pelos juízes. Esse princípio certamente será fortalecido, principalmente em virtude das evidências científicas trazidas, em especial, os riscos iminentes de catástrofes e de desastres nos próximos anos. Embora os dados do relatório do IPCC demonstrem que as consequências pelo aumento da temperatura serão muito maiores e mais sérios do que imaginamos, o tema não deve se resumir à discussão entre diplomatas, políticos e cientistas. Na verdade, ele deve servir como um norte nos processos e tomada de decisão. Assim, o envolvimento de toda a sociedade é imprescindível, além da adoção de uma política nacional ambientalmente adequada e que proporciona a redução necessária para o controle dos GE com mecanismos de incentivo econômico e fiscais, inclusive. Além disso, práticas de ESG e compliance devem incorporar as questões de GE e aquecimento global. Esse, então, foi o artigo da Renata Franco, especialista em direito ambiental e regulatório, que eu reli com vocês para que nós possamos guardar melhor as informações importantíssimas que constam desse texto. Então, vamos dar prosseguimento? Na sequência, você lerá a letra da música Planeta Azul, cuja autoria é de Aldemir e Chororó. Essa música fez muito sucesso no ano de 1991. Nem era nascido, nem era nascido ainda, e essa música fez muito sucesso ali no começo da década de 90. Então, vamos a ela? Vamos ler ali a letra Planeta Azul. A vida e a natureza sempre à mercê da poluição. Se invertem as estações do ano, faz calor no inverno e frio no verão. Os peixes morrendo nos rios estão se extinguindo espécies animais. Nem tudo que se planta colhe, o tempo retribui o mal que a gente faz. Onde a chuva caía quase todo dia, já não chove nada. O sol abrasador rachando o leito dos rios secos, sem um pingo d'água. Quanto ao futuro inseguro, será assim de norte a sul. A terra nua, semelhante à lua. O que será desse Planeta Azul? O que será desse Planeta Azul? O rio que desce às encostas, já quase sem vida, parece que chora um triste lamento das águas. Ao ver devastada a fauna e a flora, é tempo de pensar no verde, regar a semente que ainda não nasceu, deixar em paz a Amazônia, preservar a vida e estar de bem com Deus. Então, a letra aí da música Planeta Azul, se você quiser, se você tiver acesso ao YouTube, quiser buscar a música lá e ouvi-la, eu recomendo, vale muito a pena. Lembrando que é uma música, como eu falei antes, que fez muito sucesso em 1991. E já em 1991, esses tipos de problemas relacionados ao meio ambiente, as questões ambientais, já estavam sendo enfrentados e vividos por todos nós. Bom, então vamos lá. Agora é com você. A primeira questão que eu trago para a aula de hoje. Vamos lá. A finalidade do texto 1 é... Aquele artigo que eu li antes da Letra da Música. Alternativa A. Divertir o leitor a partir de relatos cotidianos. B. Orientar o leitor sobre como proceder em relação a algo. C. Convencer o leitor a acreditar em uma tese. Ou D. Tão somente informar o leitor acerca de um acontecimento. Então ali tem um trechinho do texto 1 para que você leia e aí escolha a alternativa que você julga ser a correta. Daqui a pouco eu volto com a correção. A. Divertir o leitor a acreditar em uma tese. A. Divertir o leitor a acreditar em uma tese. A. Divertir o leitor a acreditar em uma tese. A. Divertir o leitor a acreditar em uma tese. Você sabe que todo texto é produzido com uma finalidade, com um objetivo para determinado público, certo? Então aí pensando nesse artigo de opinião, qual que é a finalidade com que ele foi produzido? Por que será que a articulista produziu esse texto? Com que intenção? Com que objetivo? Então a alternativa correta ali é convencer o leitor a acreditar em uma tese. Quem escreve um artigo de opinião geralmente tem essa intenção, ele tem a intenção de convencer o leitor a acreditar na tese que ele está apresentando. Então por isso que ele usa argumentos, ele traz números, traz informações, dados, traz relatos aí de, muitas vezes, relatos de especialistas para justamente embasar aquela opinião que está sendo colocada no artigo, certo? Não pode ser divertido o leitor a partir de relatos cotidianos que essa não é a intenção do artigo de opinião. Seria a intenção aí, por exemplo, de uma crônica, orientar o leitor sobre como proceder em relação a algo, seria a intenção aí de quem escreve um texto de orientação, de cunho injuntivo, um texto que traga orientações, certo? Um texto instrucional. E não somente informar o leitor acerca de um acontecimento, essa é a função da notícia, do texto jornalístico. Certo? Então vamos à próxima questão. A expressão em destaque significa? Então qual que é a expressão que nós temos em destaque ali? Em detrimento. Então olha lá o trecho, vamos ler ali o fragmento. O fato é que os países não conseguem cumprir as metas acordadas. Nesse sentido, observamos algumas posições internacionais contrárias, inclusive, como a da China, que tem priorizado a sua retomada econômica em detrimento da preservação ambiental com a utilização do carvão mineral como sua principal fonte energética. Então ali nós temos o fragmento e a expressão em detrimento, em destaque. Então o que será que ela significa? A. Em socorro. B. Em prejuízo. C. Objetivando. Ou C. Conciliando. Então qual dessas expressões ali, de A a D, que você poderia pegar para substituir no texto e manter o sentido? Substituiria a expressão em detrimento. Eu quero que você pense sobre isso, eu quero que você, se não souber o sentido da expressão em detrimento, pesquise o que ela significa, e aí você vai conseguir escolher a alternativa que cabe ali. Certo? Faça isso e eu já retorno com a correção. Faça isso e eu já retorno com a correção. Faça isso e eu já retorno com a correção. Faça isso e eu já retorno com a correção. Faça isso e eu já retorno com a correção. Vamos checar qual que é a alternativa correta, então. Em prejuízo. Então, em detrimento significa em prejuízo. Se você substituir ali no texto, vai manter o sentido. Ok? Então, vamos dar para o segmento. Agora aqui, uma questão na qual vocês vão completar ali aqueles espaços com dois S's ou C cedilha. Ok? Então, complete as palavras com S, S ou C cedilha. Temos ali várias palavrinhas e aí você vai copiá-las aí no seu caderno e escrevê-las com S, S ou C cedilha. Certinho? Faça isso e eu já retorno com a correção. E aí? 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.